Gente, gente, o que que é isso, senhora? Gente, o que que é isso? Negócio seguinte, Shirley, meu amor, apesar do amor que sinto por ti, lhe digo. Diga pra Machadinha, aquele representante da elite, que ele tem que cuidar do povo aqui dessa casa. É isso mesmo! Não, não, ao aumento! Não vai ter aumento! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, seu Razinho? Estamos preocupados com o aumento da mensalidade. E aqui, minha filha, aqui, desse jeito é melhor nós mudar lá pra nossa, meu Deus! Gente, mas eu não falei pra vocês que eu vou fazer de tudo pra não aumentar a mensalidade? Shirley, você falou, mas acontece que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Midosos, punidos, jamais serão vencidos! Midosos, punidos, jamais serão vencidos! Calma! Calma, Leleco, você também tá fazendo parte disso tudo? Eu sempre vou estar do lado do povo! Vocês sabem que o seu Machadinho pegou um dinheiro emprestado no banco pra fazer obra aqui na casa. Ele tá devendo um dinheirão, tá difícil pra ele. E tá arriscado ele nem conseguir pagar o dinheiro do salário pro Leleco. Epa! Pobre homem Machadinho, né? Eu sempre estive do lado dele, deixando bem claro aqui, eu sempre fui contra isso tudo aqui. É, eu tô aqui pra te defender e defender o Machadinho, esse homem bom. Homem bom, gente! Ô, Leleco, você tá virando a casaca? Não, senhor! Eu tô criando o meu salário pra poder comprar a casaca. Olha aqui, eu vou lá dentro ligar pro banco pra resolver isso agora. Eu vou tentar conversar com o banco pra ver se a gente consegue resolver isso. Vai lá. Dá licença, Leleco. Vai, amor. Vai, minha neve. Vai, minha neve. Já falei que tu tá linda hoje? O banco já tá? Calma, gente. Ai, meu Deus, eu vou ligar pro banco. Ai! Que isso, seu Machadinho? O que você tá fazendo e escondido? Tá pra barata, todo mundo brigando lá fora. Eu tive que entrar por aqui pra ninguém me ver, né? Ai, tá mesmo. Tanto que eu vim aqui ligar pro banco agora pra resolver esse problema do débito. Essa conta não pode cair nas costas dos moradores, né, seu Machadinho? Olha, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu consegui uma outra alternativa, Shirley. E qual é essa alternativa? Essa é a sopeira da mamãe. Ué, seu Machadinho, o senhor vai fazer sopa agora? Não, Shirley. Isso aqui é uma sopeira raríssima. Essa louça aqui fazia parte do acervo do castelo. Do castelo, não. Do Palácio de Versalhes. Ah, Palácio de Versalhes? Ah, eu me mudei pra lá quando eu casei com o William Bonner. Quê? É, mas eu larguei dele, né, porque ele é muito fofoqueiro. Ele dava notícia de tudo pra todo mundo. Igual a senhora que tá aqui atrás da porta ouvindo a conversa. O quê? Dá licença, dona Perfeira. Ô, Shirley. Dá licença. Isso é feio. Dá licença. Coisa feia. Agora me diz uma coisa, seu Machadinho. E como é que a dona Vicentina conseguiu essa sopeira? Vovó Clementina Machado adquiriu em um antiquário muito luxuoso. Nossa, seu Machadinho. Ela é muito linda, né? E eu anunciei num site de antiquário. Eu vou ter que vender essa peça raríssima. Ah, e uma coisa eu tenho certeza. Que até o final do episódio, se o Leleco pegar ela, ele quebra. Não, 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 não. Não deixa perto do Leleco. O Leleco não pode chegar perto disso aqui. Porque isso aqui é uma relíquia. Não, fica tranquilo. Pode deixar que eu vou cuidar dela como se fosse uma joia. Tá. Ai, minha pessoa. Obrigado, Shirley. Eu não sei o que seria da minha sopa sem você. Quer dizer, da minha vida sem você.